Bom dia a todos, estamos em, deixa eu ver aqui, em 24 pessoas. Bom pessoal, isso aqui vai ser um, é mais um bate-papo como a gente tem feito, se o áudio não estiver legal ou estiver travando alguma coisa, vocês me avisem por favor, que eu não consigo mais ver vocês aqui. O áudio tá bom? Perfeito. Beleza. Então isso aqui pessoal é mais um desses encontros que em conversa com Orlando a gente pensou em fazer, acho que é o terceiro Orlando, não lembro André, você lembra? Eu sei que o anterior foi escrito do artigo, o primeiro agora me falhou qual que foi, ah o primeiro foi do, é, lá, né, legal. Então esse aqui é o terceiro, foi uma, até uma sugestão que eu dei pra gente falar um pouquinho mais, uma forma interna assim dentro dos grupos, né, então, o grupo que eu coordeno, do professor Orlando Lauti, e também o José Geraldo. O José Geraldo não pôde participar hoje, mas deve ter algum aluno dele aí. A ideia é a gente dividir algumas experiências, mas nesse sentido. Então de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita de projeto de pesquisa, mas não, eu vou mostrar pra vocês, não com o foco na questão do aluno em si, de tentar entrar no doutorado, de entrar no mestrado, ou de necessariamente pedir uma bolsa. A gente quer, eu pensei nessa abordagem, mas pensando no financiamento. O que seria o financiamento? Seria literalmente um aporte financeiro de alguma agência pra fazer um projeto de pesquisa funcionar. né, e por que que veio essa ideia? Bom, eu imagino que a maioria de vocês, quem já não trabalha, né, com pesquisa, alguma instituição, provavelmente vai fazer isso no futuro, né, nem todos, porque alguns fazem após, ou fazem, estão fazendo iniciação científica, vão pro mercado de trabalho, mas isso também serve, né, pra, pra essa, pra essa linha também. Então a ideia aqui é mostrar alguns conceitos, de algumas, algumas coisas que a gente vai aprendendo no meio do caminho, né, do que que deve ter um projeto de pesquisa pra você ter um apelo, assim, e ter uma chance um pouco maior de ter um sucesso na questão de conseguir o financiamento, tá. Então vai ter uma breve introdução nesse aspecto, vou falar um pouquinho das modalidades de financiamento, do que que geralmente a gente pede, recurso, as fontes principais de financiamento, algumas características delas, como que tem que ser estruturado esse projeto, e também como que ele tem que ser escrito, tá. E por fim, eu vou mostrar três exemplos, assim, eu, faz pouco tempo que eu tô na, na, como docente, eu terminei o doutorado em 2016, desde então, tem que trabalhar nessa questão de, de conseguir recurso pra fazer os projetos funcionarem, rodarem, né. Então eu vou mostrar pra vocês três exemplos, né, três editais que eu consegui captar recurso ao longo desses quatro anos aí. Bom, então, antes da gente começar, né, da onde que vem esse material que eu vou mostrar pra vocês? Então, primeiro, vem de experiências e conversas com colegas aí da universidade, de algumas empresas, então a gente vai sempre pedir o dica, né, alguém conta alguma coisa que aconteceu quando tentou aplicar pra alguma agência, conta o que que deu errado, né, então essas conversas ajudam a gente ir construindo um caminho, assim, que a gente acha que é o ideal. Então, eu tenho um pouco dessa experiência, vem desde lá de 2016, não é tão longa quanto o Orlando, o José, mas já tem muita coisa em comum, e também, igual a parte desse material, essa setinha aqui tinha que estar pra cá, pra ficar justo aqui no negócio, ele foi retirado em 2017, quando ele entrou na Unicamp, em 2018, desculpa, em 2018, comecei em 2018, veio uma comitiva da Universidade de Cárdeo, lá do país de Gales, pra Unicamp, pra tentar parceria com a Unicamp. E nessa vinda deles, eles fizeram um workshop aqui na Unicamp, onde a gente interagiu, tentou achar pesquisadores que tinham alguma coisa em comum com a gente, pra bater um papo e tentar fazer algum projeto de pesquisa, pra ter recurso, tanto do Reino Unido, quanto do Brasil, pra fazer aquilo que eles chamam de Cofang. E nessa conversa, eu fiz algumas parcerias com o pessoal de Cárdeo, e eu tive a chance de ir pra Cárdeo, e no mesmo ano, mais pra frente, mais pro meio do ano, inclusive na época da Copa. Eu lembro do ano por isso. e o que aconteceu lá, eles fizeram alguns treinamentos com a gente. Então, eles chamaram o pessoal que, assim, tem financiamento muito grande, sabe, com milhões de euros, algo assim, um pouco fora da nossa realidade. E esse pessoal veio ensinar algumas técnicas, falou assim, o que eu faço? Eu faço assim, assim, assado. Então, também tem um pouco desses workshops que eu fiz lá em Cárdeo. Então, vem daí esse conteúdo que vocês vão ver hoje. Então, pensando no projeto de pesquisa, a gente pode ir pra pensar de duas formas. Um, que seria pra você, por exemplo, entrar no doutorado, entrar no mestrado, que é no processo seletivo, pra você fazer um intercâmbio, uma BEP da FAPESP, ou pra você, a Ciência Sem Fronteiras, esses editais que abrem o CNPq da Capes, também tem esse lado. pra você conseguir algum prêmio, alguma bolsa, também tem, você tem que escrever projeto de pesquisa, e algumas coisas assim, nessa linha, tá? Então, esse, tem mais um viés, é mais responsabilidade do aluno, tá? Mas, como a maioria de vocês vão trabalhar com projeto de pesquisa, tentando financiamento, não mais como aluno, mas sim como profissional, seja, no mercado de trabalho, na academia, a gente tem um nível diferente, né, que seria, você pedir recurso pra gerenciar, por exemplo, um grupo, pra você comprar equipamento, seja ele permanente de consumo, pagar a prestação de serviço, né, também é muito comum em grandes projetos, e investir esse dinheiro pra gerenciar uma equipe, né, e geralmente essa equipe, diferente desse nível 1 aqui, que geralmente é o aluno e o orientador, a equipe não, você vai ter vários pesquisadores envolvidos, você vai ter vários alunos envolvidos, você geralmente tem stakeholders, né, que a gente chama que é quem vai fazer o link com, aonde vai receber esse impacto do projeto, na sociedade, mudança de legislação, alguma coisa assim, você tem que ter parceiro, geralmente do poder público e também de empresas que tem certa influência na sociedade, então essas equipes, elas são bem diferentes dos projetos, então tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai pedir financiamento, então aqui já é mais quando você é docente, pesquisador, ou um gerente de alguma empresa, algum sentido, tá, antes da gente começar, o que eu vou fazer? Não sei se vocês já usaram isso aqui, eu vou pedir para vocês entrarem, ou vocês podem ler esse QR Code aí, ele vai direto para o, isso aqui vai ter uma pergunta lá para vocês responderem, tá, ou vocês podem entrar nesse link, slide1.com, e digitar esse número aqui, 774069, então vamos fazer isso aí, lá tem uma perguntinha, vou abrir ele aqui, tem uma pergunta aí, só para a gente fazer um antes e depois ver se o que eu vou falar aqui fez alguma diferença, o que vocês acham que um projeto para isso, para você captar recursos para rodar uma pesquisa, ele tem que ter para ser aceito, para ser financiado por alguma agência, então entrem aí e vão, vocês podem ir colocando, vocês podem escrever o que vocês acham, uma palavra, o ideal é escrever palavras assim, né, ou uma frase, uma frase pequena, bom, legal, temos oito aí, tem várias, várias palavras e frases, então, alguns ali falaram de impacto, legal, inovação, contribuição, que tem a ver com esse benefício para a sociedade também, tem outro benefício para a sociedade ali, relevância, a boa promoção do projeto, que na verdade é a apresentação dele, então isso é muito importante também, por acadêmica, pertinência e a justificativa, tá, beleza, então aí, o foco mais, uma palavra importante que a gente vai ver, que é a questão do impacto, tá, que aí está relacionado com esse benefício, o retorno, né, do investimento para a sociedade, igual acadêmico, pertinência de pesquisa está atrelada aí, principalmente a pertinência com a justificativa, foi colocado, resultados, também tem a ver com essa contribuição, vi que a maioria falou mais nesse sentido do retorno, né, o Henrique, posso falar uma coisa? Uma palavra que eu acho que faltou, importante, é aderência ao edital. Exato. Esse é um dos itens que a gente vai ver aqui, deixa eu dar uma pausa, depois a gente volta aqui, Estão vendo ainda, né? A tela. vocês estão vendo na tela, estão, né? Ok. Beleza. Bom, vamos retornar aqui, com base naquilo que a gente viu, o Orlando colocou um ponto excelente, que a gente vai ver já, já, então, uma das coisas que a gente tem que ter quando a gente vai, quando a gente tem essa intenção de pedir um fomento, pedir um recurso financeiro para rodar alguma coisa, algum projeto, é você ter alguma ideia que vai resolver um problema da sociedade, tá? E para você resolver isso, significa que ainda não foi resolvido, ou não foi resolvido de maneira adequada, ou não foi resolvido de maneira eficiente, né, então você tem que ter uma ideia nova, né, para resolver esse problema. Então, a primeira coisa, você tem que ter alguma ideia inovadora, tá? Esse é o primeiro aspecto. Para você ter esse tipo de ideia, uma coisa que é importante, às vezes a gente acaba até, devido às atividades deixando passar, batido assim, é, você tem que ler o estado da arte, né, ler o que está acontecendo na sua área, sistematicamente. Então, se der para ler todo dia alguma notícia, algum artigo, isso é fundamental para você ter essas ideias que sejam inovadoras. Senão, você começa a fazer algo que é interessante, você faz, e na hora que você vai publicar, se você for procurar nesse instante, você vai ver que tem um monte de coisa que já foi feita. Então, você vai literalmente perder tempo, tá? Outra coisa, já é mais uma coisa, uma sugestão que eu tenho, que eu tenho que levar comigo, é você sempre ter projetos pequenos rodando, e aí, quando vai pedir o suporte, você pede para algo maior, né, porque você não tem recurso para bancar. E aí, esses pequenos, às vezes, eles ajudam a alavancar esse maior, tá? Com algum resultado prévio, alguma coisa assim. você trabalhar com um projeto grande e pequeno e com sinergia entre eles, também é um passo importante para você começar a plantear um projeto um pouco maior. Ficar atento às oportunidades, estão direto, tem abertura de editais, né, de chamadas, às vezes específicas, que tem encaixe com o que você está fazendo, isso é importante. Aí tem aquelas frases, né, se você não tentar, você não consegue, isso é fato, se você não enviar, você não vai ter. Mas, assim, o Orlando pode confirmar comigo, pelo menos no meu caso, cada projeto que você consegue, você falhou em 10. Então, você sempre tem que estar escrevendo, tem que estar tentando, e com o tempo, talvez, essa porcentagem reduza um pouco, né, mas, tem muita... Você tem uma taxa alta de acerto. É, um décimo está bom ainda. Mas, é assim, é assim como publicação de artigo também, mas, no projeto, isso também é muito comum. Bom, quais as modalidades que a gente tem? Aqui são algumas que eu lembrei, assim. Primeiro, você tem alguns projetos, por exemplo, a FAPES tem uns projetos regulares, que são projetos menores, duração curta, vamos dizer assim, e com um teto de recurso, né, geralmente não é alto. Projetos temáticos, que aí são projetos maiores, que envolvem bastante, bastante pesquisadores, com temas, se você tem um tema, né, por isso que o projeto temático é um tema, e ele ramifica em várias áreas, assim, isso também é comum. Melhoria de infraestrutura para pesquisa, então, isso também são alguns editais que tem tanto interno à universidade ou externo. Editais jovens talentos, para vocês, é interessante, assim que vocês acabarem, principalmente o doutorado, né, para tentar politizar esses projetos. Mas, você tem edital, para você participar de eventos científicos, que não deixa de ser uma forma de arrecadar recursos para você fazer alguma atividade de pesquisa, né, que está relacionada à nossa atividade principal. Auxílio publicação, mobilidade, que é quando você vai para algum outro, geralmente, algum outro país, para fazer parte da sua pesquisa, ou para fazer parcerias, né, pesquisador visitante, quando você traz alguém de, que é, já tem um nome bem famoso, já é bem conhecido, né, tem um currículo muito forte e traz, traz contribuição para a sua unidade, então, também tem editais específicos, e algumas chamadas específicas. Hoje em dia, você vê muito relacionado, por exemplo, a você reduzir o avanço da pandemia, tem muita, muita edital relacionada ao COVID, né. E, geralmente, ou você tem editais, né, que são, ó, você abrir o edital, você tem até determinada data para enviar a sua proposta, ou você tem outros que são fluxo contínuo, né, por exemplo, o projeto regular, é fluxo contínuo, né, a Unicamp tem algumas chamadas que são também, pode ser considerado como fluxo contínuo, você tem diferentes modalidades aí. Fonte de financiamento, quando vocês começarem a trabalhar numa instituição, você, geralmente, tem algum suporte interno, depende muito da instituição, né, mas a Unicamp tem algumas opções, né, no caso da corretoria de pesquisa, os editais de extensão do FIPEX, o próprio edital de infraestrutura, que, às vezes, aparece, a Unicamp banca isso, né, teve também editais específicos na questão do COVID, no meio do ano passado, teve um aporte financeiro muito grande nesses editais, aí, geralmente, alguns deles com parceria com a FAPED, por exemplo, que é algo interessante, então, na sua instituição, provavelmente, você vai ter algum suporte, então, a gente espera-se que tenha, né. A gente tem alguns órgãos, que eles são externos à sua instituição, mas eles ainda estão dentro do Brasil, então, para a gente, em São Paulo, mais comum a IFAPEX, mais comum não, né, mas o muito famoso IFAPEX, geralmente, tem um recurso razoável para financiar a pesquisa, a gente tem nacional CNPQ, a CAPES, FINEP, BNDES, tem várias instituições que podem auxiliar também nessa captação de recursos, e aí tem os externos que são internacionais, né, geralmente, aí é onde você tem um recurso muito grande, por exemplo, a saída para o País de Gales, que eu fiz, eu tive, né, a CAPES de CAC, foi a parretaria de pesquisa que me convidou, depois daquele workshop que eu participei, na Unicamp, e a ideia deles era captar recursos desse GCRF, que é um fundo de investidores, né, do Reino Unido, e que ele é para você Global Challenges, né, então, tudo que for para melhorar a comunidade, pensando no âmbito global, eles financiam, então, sempre tem que ter parceiro, eles têm sempre a instituição do Reino Unido, e aí eles procuram parceiros no mundo inteiro, principalmente em países em desenvolvimento, né, então, por supor, eles vieram para o Brasil para tentar achar alguém que pudesse fazer uma parceria para eles pegarem recursos desse GCRF, e aí o recurso, lógico, vai para eles e para a gente, né, então, essas parcerias são muito comuns também, o outro do Reino Unido é o NERC, e você tem lá os Ministérios de Defesa dos Estados Unidos, também, às vezes, abrem chamadas para fazer essas parcerias, então, geralmente, quem banca isso é tanto o governo desse local, quanto alguma instituição nacional, né, a FAPES faz muito essa dobradinha, então, essas são as fontes, pelo menos algumas que eu conheço, Orlando, se você for lembrando de algum, pode perguntar ali, cara. Bom, e aí, onde que a gente encontra essas oportunidades, né, então, quando a gente, por exemplo, quando você entra numa instituição, uma forma que, assim, deveria funcionar muito bem, é a própria instituição fazer a sugestão, na verdade, ela garimpa esses editais e te avisa, fala, ó, Henrique, você trabalha com gramática, abriu esse edital aqui, ó, você não quer tentar, né, então, geralmente, isso é feito pela comissão de pesquisa ou pela própria reitoria. Isso você recebe um e-mail lá, de vez em quando, às vezes parece que é para você mesmo, às vezes é bem geral para toda a universidade. Aqui, assim, até uma coisa que eu acho, de certa forma, ruim, a gente tem esse apoio, é muito fato, né, em que sentido? Acho que pelo fato da universidade já ter um recurso próprio vindo do governo, talvez não tenha essa preocupação de uma forma tão grande. No exterior, isso aqui é muito comum, você vai ter lá um departamento, que eles ficam garimpando edital, né, tem profissionais que fazem isso, e eles ficam fazendo essas entregas de forma customizada. Por quê? Porque eles precisam de recurso externo para sobreviver também, não é só recurso governamental. Então, isso aqui é muito comum no exterior, você tem um suporte muito grande, deu para a gente ver, deu para ver essas viagens que eu acabei fazendo também durante o doutorado. Outra opção é você fazer uma busca na internet e fazer aqueles cadastros personalizados, falar, me dá um alerta quando sair um edital relacionado a isso. Eu também tenho algumas opções, né, que pode ser uma boa. E, por fim, é você, né, literalmente entrar na internet, no Google, e ficar procurando. Isso é, na verdade, aqui, eu acho que eu, pelo menos, é a forma que eu mais uso, né. As sugestões feitas pela instituição, uma das falhas que eu acho que a gente tem, a gente recebe em cima da hora. Por exemplo, falta sete dias para você mandar uma proposta. Não faz o menor sentido você escrever uma proposta em sete dias, né. Então, a não ser que você tenha uma equipe muito grande, já tenha um projeto praticamente pronto, só tenha que adequar, mas isso é muito raro, tá. Então, essas são as formas de você encontrar as oportunidades de financiamento. Bom, beleza. Aí, agora, vamos pensar na estruturação. Então, você acha um edital, achou um edital, alguém te passou um edital que tenha uma aderência ao que você está fazendo. Então, a primeira coisa, o que o Hernando comentou, a primeira coisa, você tem que pegar esse edital, essa chamada, e ler ela de início ao fim com muito detalhe, né. Então, você tem que mergulhar nesse edital de cabeça para entender qual que é a proposta dessa instituição. Isso é fundamental. E aí, você cria uma proposta em cima disso, né. Lógico que você não vai, provavelmente, não vai escrever isso do zero. Se você tem um projeto que você tentou em um lugar, tentou em outro, não conseguiu, você vai pegar aquilo e vai manipular de alguma maneira, né, e ajustar para aquela proposta, né. Então, por que que isso é importante? Porque você não pode pegar um edital que a ideia é financiamento para a empresa e tentar um financiamento como se fosse um projeto de pesquisa só, né. Então, isso não encaixa, assim. Então, você está literalmente forçando uma barra que os revisores vão perceber de cara e já vão negar, assim, rapidamente, né. Então, tem uma frase em inglês que eles usam, Square Tag, Round Gold, que você tenta encaixar algo que é retangular, mas taca, né, dentro do buraco, não vai encaixar. Então, isso é fato. Outra sugestão, nunca dá um copy-cola, né, entre diferentes chamadas. Então, personalize minimamente a sua, a sua proposta, né. Estudar muito o edital e as regras. O seu edital fala que o projeto tem que ser feito em um ano e oito meses. Você não vai colocar que vai ser feito em um ano e nove. Não faz sentido, né. Tem que ler as regras com calma, ver quem pode participar, quem não pode, o que que você pode, em que você pode usar recurso, em que você não pode. Isso também tem que ser visto. e quando eles dão a, ó, a gente sugere que tem essa estrutura, tradução, estado da arte, justificativa, e assim por diante. O ideal é você seguir aquilo. Lógico, você pode alterar uma coisa ou outra, mas se eles estão sugerindo uma estrutura, é provavelmente, provavelmente, o que vai acontecer? Os revisores vão receber uma tabelinha falando, ó, a tradução tá boa, ele foi coerente na justificativa, então, se tiver estruturado igual eles pediram, o revisor vai dar um cara a crachar no que ele tem que ser avaliado, tá. Então, isso é, é uma estrutura, são algumas dicas nessa estruturação. E aí, a palavra mesmo é estrutura, né, então você tem que ter, primeiro, você tem que ter bem estruturado o seu projeto na cabeça, né, e depois você tem que estruturar bem a escrita. Então, se você não sabe exatamente como é que vai ser esse projeto, na sua cabeça ele não tá claro, a sua escrita é muito improvável que ela fique clara pro revisor ou pro avaliador, né, então, esse é o primeiro passo, né, então você começa daí, você primeiro organiza as ideias na sua cabeça, depois você coloca no papel, tá, essa é a primeira, a primeira etapa. Até essa frase aí legal do Arshten que tem relação com isso, né, é que se você tiver uma hora pra resolver um problema, se ele tivesse, né, ele gastaria 55 minutos pensando na concepção desse problema e 5 minutos pensando na solução. Então, basicamente é isso quando a gente fala de estrutura. Então, você fica ali matutando como que vai ser, onde vai encaixar, onde, sabe, quem vai ser responsável por cada etapa, pra depois colocar isso no papel. Bom, então você tem que ter esse planejamento, né, pensar em todos os componentes desse projeto pra que a realização seja um sucesso a princípio, né, uma sugestão legal é você usar mapas mentais, né, então você pode, isso aqui é um negócio interessante que é, né, hoje é comum, né, mas a gente geralmente faz um papel, né, algum aplicativo que eu vou mostrar alguns. Quando o pessoal de Cate veio pra cá, a gente foi numa sala da ST Camp, que tem lá, acho que duas ou três lousas em sequência, uma sala bem comprida, e a gente fez um mapa mental com uma equipe aí de uns sete pesquisadores, e cada um puxando a seta pra um lado, no fim ficou uma bagunça, assim, mas aí a gente limpou, o projeto ficou claro na mente de todo mundo o que ia acontecer, sabe, isso é algo muito legal, se você vai trabalhar em equipe, fazer esse trabalho em conjunto. E aí você destaca quem são os colaboradores, quais áreas da ciência estão envolvidas nisso, ambiental, engenharias, computação, assim por diante, você vai criando como se fossem clusters, agrupamentos, né, pra solucionar esse fluxo de trabalho, de ideias. E aí você destaca o problema, os principais desafios, você consegue fazer marcação, quem serão seus parceiros, né, quais aspectos são inovadores e quais não são, tudo isso é importante. E hoje a gente tem aí alguns recursos, né, você tem vários aplicativos que podem ajudar a fazer isso aqui, eu costumo fazer isso, por exemplo, pra saber quais alunos estão em cada nível que eu tô orientando e o que que cada um tá relacionado a um determinado projeto. Eu costumo fazer esses aplicativos pra isso, no caso desse, Mind Map aqui. Bom, aí pensando agora na escrita em si, então, primeiro tem que organizar as ideias, né, e aí a gente parte pra escrita. Tem uma técnica, ela é famosa, assim, que ela leva o nome de start. Então, é strategy, targets, available resources, relationships, timing. Então, primeiro, você tem que ter uma estratégia, quais são os seus alvos, qual recurso você já tem, qual você precisa, quem vai participar disso, e o tempo, né, o seu cronograma, vamos pensar assim. Então, na estratégia, você precisa saber, né, o que que você quer fazer, como você quer fazer, quem vai participar, ou seja, quais os conhecimentos são necessários, as habilidades pra participar desse projeto, pra você procurar essas pessoas, né, então você tem que ter uma estratégia, né, começa por aí. Depois o seu, o seu alvo, né, então, o que que você quer atingir, qual que é o impacto, né, a palavra que vocês usaram lá, qual que é o impacto, né, o que tipo de produto vai ser gerado, né, qual que é o entregável, vamos dizer assim, o que que você vai ter que mostrar pra vender esse peixe pro avaliador. Recursos, né, então você tem o que que você já tem, então isso aqui é uma contrapartida muito interessante pra você colocar em projeto, né, então você fala, a gente precisa disso, disso, porém a gente só tá pedindo isso aqui, por quê? Porque a gente já tem o laboratório, a gente já tem aquele software, a gente já tem aquele equipamento, a gente só precisa desses outros aqui. Então, isso é algo, é visto com bons olhos, né, nessa questão de recurso, você colocar no projeto de pesquisa, tá, os parceiros, né, então quem que vai estar envolvido, qual que é a relação entre eles, isso é fundamental, você não pode colocar pessoas separadas pra fazer alguma coisa, se elas não vão convergir num propósito em comum, tá, pode ter vários no projeto, né, e o tempo, né, então quanto tempo a gente imagina que leva pra resolver esse problema? Essa é a primeira pergunta, né, e a segunda é quanto tempo que eles nos dão pra fazer isso. Então, o edital geralmente, às vezes é fixo, às vezes fala no mínimo, é no máximo tantos meses, né, tudo isso tem que ser considerado. Características, você tem lá detalhes do projeto, né, quem participa, o que cada um faz, em que momento você participa, quando você tem os resultados, quando não tem, o que você tem que ter, como você vai fazer, tudo isso são detalhes, você pode pensar nos alinhamentos estratégicos, né, o que cada um vai fazer, como que esses resultados vão se alinhar e ter um outcome, né, ter realmente um impacto, um resultado efetivo, aonde você quer atingir, seja na sociedade, econômico, algo assim, né, o porquê, o porquê fazer isso agora, né, que seria mais em relação à justificativa. E tem várias coisas, né, os objetivos principais, isso aqui é uma palavrinha também muito interessante, que aparece, no exterior eles usam muito, tem uma outra expressão que eu vou mostrar já já também, que é muito interessante. Os milestones, então você tem alguns marcos ao longo do, da execução do projeto que são pequenas conquistas, vamos dizer assim. Então, se você destaca isso, fala assim, ó, dali três meses a gente tem um marco importante que é quando a gente faz, sei lá, a concepção do nosso equipamento que a gente está desenvolvendo no hardware, né, e depois de um tempo a gente valida ele, então é um outro marco importante depois de vários experimentos. Então, tudo isso é legal você destacar para o revisor, saber que você tem como controlar o andamento do projeto, basicamente é para isso que serve, tá. Isso aqui é legal também, já deixar bem claro o que você espera de cada envolvido, né, quais são os recursos humanos e financeiros que você precisa, você tem que saber desde o início e também na escrita colocar para o revisor quem vai participar, o que cada um vai fazer, quem manda em quem, vamos dizer assim, no projeto, a questão da hierarquia, tudo isso é importante. orçamento, você tem o valor total, em que vai ser gasto cada coisa, em que tipo de, naquela permanente, é serviço, para pagar bolsa, é para despesa em viagem, o que serve. Geralmente, nesse momento que você mostra o orçamento, você também tem a chance de mostrar que aquilo vai ter um retorno bom, porque se você explicou o impacto que isso tem, e aí você fala que a pessoa gasta X, o leitor, se a escrita estiver clara, ele vai entender que aquele investimento é bom ou não, isso é importante. Aí você tem dependências, se o seu projeto depende de outro, por exemplo, tem que ser considerado, os riscos, isso é fundamental, você tem que saber exatamente quais são os possíveis problemas que você vai enfrentar, se você consegue evitar, se você consegue reduzir a chance de ter esse risco, outros planos, se isso acontecer, então tudo isso, se você conseguir colocar no projeto desde o início, também é algo bem visto. Quem são os parceiros principais, por que eles vão participar, quem vai ser influenciado pelo projeto para poder fazer realmente a coisa acontecer lá no mundo real. As suas premissas, você tem que saber o risco social das suas premissas, então se você parte de algum princípio, a gente vai considerar que o nosso projeto vai dar certo, porque isso aqui já funciona, mas talvez isso não funcione tão bem, essa premissa que você adota, então também tem risco associado a isso. E como que você vai avaliar o sucesso do seu projeto? Isso é algo que os revisores também pedem, por exemplo, beleza, você quer propor isso, mas e aí, você vai acabar o projeto, como é que você vai dizer se deu certo ou não? Então você tem, ou você faz uma análise com experimentos, ou você faz simulação, ou você realmente vai e faz uma entrevista em campo, mas aquilo que você implementou funcionou, tem várias formas de você avaliar o seu projeto. Bom, quem está financiando o seu projeto, principalmente o que eles querem saber é se vale a pena, ou seja, se vai ter um retorno que vale aquele valor, aquele montante, e aquele tempo perdido também, perdido não, gasto, né? Então você tem aí que pensar em uma escala que o seu projeto vai atingir, enquanto o tempo que ele leva para ser executado, e a amplitude, né? Não só, vamos falar, ele vai impactar nível global, mas ele vai impactar só uma coisa, ele vai impactar duas, três, quatro, cinco, então tudo isso tem que ser considerado também, se você souber esses elementos e deixar claro no projeto também, vai te ajudar. Então, aqui também é uma questão interessante, o investidor que é essa agência, ele sabe que tem risco, né? Isso é legal até que em conversa com a agência que está, quando tem empresa envolvida, tem até uma, acho que o Fábio está aí, uma conversa que a gente teve recentemente com uma agência de financiamento em parceria com uma empresa, aí a conversa, a gente perguntando coisas acadêmicas, aí veio o responsável pela empresa, falou assim, para o financiador, beleza, e aí, e se não der certo, o que vai acontecer? O pensamento é totalmente diferente, mas é algo que tem que ter, e o investidor, que é quem é o responsável por essa agência de financiamento, ele falou, foi bem claro, a gente sabe que tem risco, então isso faz parte, mas o risco, ele tem um limite, então para ele, ele tinha uma justificativa, qual era o limite dele, ele explicou para a gente, então sempre tem um limite, então você vai ter risco, mas se ele achar que é muito arriscado, ele parte para outro projeto, então você também que você tenha diferentes fundos de investimento para projeto, e aí, o pior dos problemas é quando você não planeja o risco, então se o avaliador olha e fala, poxa, mas você tem uma grande chance de não dar certo, e o cara não falou nada, nem apresentou um plano B, então aí já é um aspecto que provavelmente vão dar um passo para trás, entendeu? Então, é algo que sim, tem que ser considerado também. Bom, outra questão, o gerenciamento, se você é o pesquisador responsável, você que está pedindo recurso para esse projeto, tem que estar claro como é que você vai conduzir isso, como que você vai conversar com a equipe, qual a frequência, quem que vai ser, vamos dizer assim, o subordinado, que depois vai ter um outro subordinado, então você tem, dependendo do nível do projeto, você tem diferentes steps aí, que tem que ser considerado, então você tem, tem que ser bem claro esse gerenciamento e bem estruturado, e isso traz o que a gente chama de credibilidade, então o cara que está lendo, além, lógico, da escrita, tem outras coisas que trazem credibilidade, a principal, que é uma vantagem de quem já está há muito tempo trabalhando com isso, é que você, você tem uma credibilidade como pessoa, como pesquisador por si só, então, por exemplo, o Orlando vai pedir um financiamento, é diferente ele pedir, já de cara, sem ler o projeto, é diferente ele pedir do que, por exemplo, se eu pedir, por quê? Porque ele tem um histórico de coisas que deram certo, né, e eu, por exemplo, talvez tenha uma coisa ou outra, então as pessoas não conhecem, então isso, você tem que deixar inicialmente nesse aspecto, né, quem vai começar agora a carreira aí, nesse, fazer uma pós-doutorado, né, então você tem que deixar muito claro, é aí que você consegue ganhar o revisor, por mais que você não tenha resultados anteriores, a sua escrita vai, ele vai ler e vai falar assim, não, vamos, como se fosse, vamos dar uma chance, né, então isso é muito importante, além do histórico, né, o que eles chamam de track record, você consegue saber se as publicações, tem muita publicação, significa que deu certos projetos, senão não teria tanta publicação, né, ou tem vários projetos financiados, ou seja, se as pessoas estão continuando financiando, estão financiando de forma sistemática, significa que dá certo os trabalhos dele, então isso é importante, tá, isso é o tempo que vai dar mais do que é escrito. E aí tem algumas, algumas ferramentas, que você pode usar, nessa questão de mostrar como é que vai ser o gerenciamento, né, então o famoso gráfico gigante, que está até, deixa eu tirar aqui, tem o gráfico gigante, você estrutura, você coloca qual fase, depende de qual, quando começa, né, como se fosse um cronograma, só que com detalhamento maior, diagrama de fluxo, isso aqui é muito comum a gente colocar, né, nos trabalhos também, né, desde relatório de iniciação científica, porque tem tese de doutorado, a gente sempre coloca o fluxo para explicar o método, né, então aqui pode ser também usado para explicar o gerenciamento, né, como, o que vai passar por quem, em qual etapa, em que momento, árvore de decisão, que aí também está relacionado com, de certa forma, com hierarquia, e o organograma, né, quem são, quem que é o precisador principal, quem são os associados, quem são os alunos envolvidos, quais são as empresas, etc. São algumas ferramentas aí que são bem úteis. E aí, já chegando mais para o final, a gente tem a questão do impacto, isso foi uma palavra que apareceu lá quando vocês colocaram, então isso aqui é realmente um dos elementos principais, então você tem que dizer qual vai ser o impacto do seu projeto para a sociedade, para a economia, ou até de forma para a academia, né, você tem que deixar isso bem claro. Claro que, dentro de cada um deles, você tem outros subgrupos, vamos dizer, né, então você tem impacto na saúde, que tem, relacionado com o social, talvez também com o econômico, cultural, impacto ambiental, políticas públicas, indústria, comércio, e assim por diante, tá. Então é aqui, é esse impacto, se você deixar bem claro qual que é o nível, né, desse impacto, qual que vai ser a potência dele, vamos dizer assim, você consegue destacar para o avaliador qual que é o retorno que ele vai ter nesse investimento. E aí que entra outra expressão que eu disse que no exterior eles usam muito, que é esse pathway to impact, então você tem, é, existem formas de você descrever, você não vai simplesmente falar assim, ah, vai ter impacto na saúde porque vai ter menos uso do hospital, consequentemente você tem um gasto menor com recursos, e blá blá blá. Não, não é só falar isso, às vezes você lê um projeto, isso é claro que vai acontecer se der certo, você tem que falar como que você vai fazer isso acontecer, ou seja, quais são os, qual que é esse caminho, quais são os passos, né, que você vai tomar para chegar nesse impacto. Então você consegue dizer quem que vai se beneficiar com isso, isso é o primeiro passo, né, quantas pessoas, isso é muito comum em projetos de extensão, perguntar, ah, quantas pessoas você vai alcançar com isso, né, o projeto que a Unicamp tem aí todo ano, essa é uma das perguntas que eles fazem, né, e como que elas serão beneficiadas, em quais aspectos, né, você pode deixar isso claro também nesse caminho. Quais abordagens você vai entregar, né, você vai usar para ter a entrega desse impacto, então às vezes você tem, ah, eu criei uma técnica para você lavar a mão de uma maneira mais eficiente, né, usar um exemplo bem simples assim, que tem muita a ver com ciência, mas aí, beleza, você criou isso, tá lendo seu laboratório, você tem lá 10 pessoas envolvidas, os 10 sabem lavar a mão agora, mas e aí, como é que a sociedade vai entender isso? Então você tem formas de fazer isso, você pode criar um fórum, como o Lava a Mão, você pode criar uma página no Instagram, né, um perfil, ensinando a Lava a Mão, você pode criar um canal no YouTube, com tudo isso, são ferramentas que você pode usar, então se você deixa claro como é que você vai fazer isso, como que você vai, mostrar isso, também é um aspecto muito interessante, aquele que eu comentei no DCIF, que é do Reino Unido, eles têm um item que fala claramente como você vai usar a rede social para entregar o impacto, então isso é algo muito interessante, lá fora eles levam isso muito, porque eles sabem que é onde a grande massa tem buscado a informação hoje em dia. Quem são os seus parceiros, os stakeholders, então, por exemplo, os projetos grandes, geralmente, eles trazem alguma contribuição para você ter, por exemplo, mudança de legislação, então aí você tem que ter parceiros no Poder Legislativo, até no Executivo, todos esses, para abraçar a sua ideia e fazer a coisa acontecer, a gente só na academia não consegue, para mim, pelo menos, isso aí é o, é onde eu, é o muro que geralmente esbarra nos grandes projetos, quando eu penso em uma ideia e chega na hora que você tem que conversar com essas pessoas, eu não tenho ainda esse link muito fácil, mas esses grandes projetos, como eu menciono no Rio Unido, eles precisavam dessas pessoas, você tem essas mudanças, e também você tem aí a questão do cronograma realístico, quando você vai entregar o quê, quando que você vai ver se o resultado deu certo, tudo isso faz parte da descrição de como você chega até o impacto. Então, esse caminho aqui, ele tem que estar muito claro para o avaliador, caso contrário, você falar assim, as pessoas vão ser beneficiadas porque elas agora vão saber lavar a mão, não vai ter mais tanto que a contaminação com o vírus, então, não é suficiente, você tem que falar por que elas vão saber, como que elas vão saber. E você tem exemplos de impacto, eu dei um aí, bem simples e talvez não faça nem tanto sentido, mas você tem, por exemplo, impacto patente, isso é um impacto, geralmente causa impacto, talvez traz algo novo, as empresas que acabam sendo geradas a partir de um projeto, o próprio evento de networking, dependendo do assunto, eles podem ser um impacto na área, treinamento, então, você criar manual, por exemplo, criar guias de como fazer as coisas que não é tão fácil de fazer, tudo isso também é uma forma de impacto, esse tipo de material, transferência de tecnologia, quando você tira algo da universidade ou do Instituto de Pesquisa e joga para dentro de uma empresa, isso alavanca uma determinada área, vamos pensar, por exemplo, na agricultura, então, muita gente se dá bem, os agricultores, a sociedade se dá bem e isso gera mais imposto também, os cofres públicos também, também são exemplos, né, de entregáveis aqui, tem impacto. Conteito para me dissociar também, pode ser usado como elemento de impacto, mudança de legislação, acho que esse aqui é um dos maiores, aqui eu coloquei duas vezes aqui no networking, artigos científicos, se pensar no lado acadêmico, geração de recursos humanos, também tem muitos editais que eles focam nisso, então eles querem que gere lá doutorandos, né, e que esses doutorandos depois de um tempo estejam trabalhando em instituições de pesquisa, então isso também às vezes são critérios de avaliação para ser aceito em projetos, você tem isso no passado, né, manuais, que eu falei da questão de treinamento, também tem destacado aqui. Bom, então resumindo, o projeto, para você escrever um projeto de pesquisa, você tem que pensar no projeto em si, quais são as suas estratégias, quanto tempo vai levar, o que você quer fazer, né, uma visão geral que vai te ajudar a justificar isso, né, quem está envolvido, quais são as ciências, o que você tem de novo nisso, e como você pretende fazer isso, o que é o seu projeto. Ele vai estar linkado totalmente com a sua narrativa, né, estrutura, escrita, você tem uma estruturação que tem que ser adequada, os objetivos tem que estar claros, os seus resultados, né, os seus entregáveis, tem que ser bem claros também e bem pontuados em que momento isso vai ser feito, e também você tem que destacar qual tem o impacto desses resultados na sociedade, ou na economia, etc. Associado, então, ao projeto e à forma que você estrutura, que seria a narrativa, você também tem os riscos, né, que tem que aparecer no seu projeto de pesquisa, aí nele você tem uma estimativa, você tem um limiar, você fala, ó, a partir daqui a gente tem o plano B, né, e assim por diante, a flexibilidade seria essas alternativas, os planos B, C, E, D, e como você faz o gerenciamento, né, tanto do projeto como desses parceiros, por exemplo, você tem lá um projeto que o resultado principal é mudante de legislação, e no meio do caminho você perde o parceiro seu, ou muda, ele perde o mandato lá, acaba o tempo dele, tudo isso tem que ser planejado nesse gerenciamento, tá, para você ter um projeto bem estruturado. Bom, aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês, ó, são três projetos que eu já participei, consegui, alguns como pesquisador principal, outros como participantes, então você tem lá um regular da FAPESP, por exemplo, que a gente desenvolveu um sistema de desenvolvimento móvel, um outro projeto que é junto com a empresa, que é um PIP, que é um projeto que está em andamento, que a gente está fazendo um equipamento, um drone, um VANT, para fazer locação de obra, esse aqui é um projeto que a gente está fazendo, e tem um outro aqui de mobilidade, esse eu ainda não consegui usufruir, né, porque eu consegui ele pouco antes, logo no comecinho da pandemia, aí, por fim, não deu para fazer a viagem, né, mas a ideia desse projeto, por exemplo, é permitir que os pesquisadores da Unicamp vão para algum lugar do mundo, passe lá no máximo um mês, para tentar criar um projeto maior, tá, essa é a ideia. Então, cada um desses editais, eu vou abrir eles aqui rapidinho para vocês verem, eles têm regras diferentes, propósitos diferentes, o valor que você pode usar é diferente, alguns, principalmente na FAPES, que é legal, que é uma destaca lá, quais são as principais dúvidas do pessoal que submete as propostas, o que geralmente tem de ruim nos projetos, que eles não são aceitos, o porquê que eles não são aceitos, isso aqui é muito legal também, você já sabe que você tem que olhar naquilo quando for considerar a escrita, né, a equipe, então, por exemplo, no regular você não precisa necessariamente ter uma empresa, mas o PIP, a empresa que impede o projeto, ela pode ou não ter um pesquisador, tá, então são diferentes categorias, esse aqui, por exemplo, é só uma pessoa, né, aqui o pessoal, não pode ter mais uma pessoa, a estrutura sugerida são diferentes também, por exemplo, no regular você tem uma estrutura clássica de, da academia, né, agora esse da FAPESP, do PIP, que é com a empresa, a estrutura dele é mais voltada, ó, em quanto tempo esse investimento vai retornar, qual que vai ser o produto que você vai gerar no futuro, que vai arrecadar mais imposto, sabe, então, você já tem uma outra forma de escrever, né, os prazos também são diferentes, isso aqui, o regular geralmente são dois anos, mobilidade é um mês, esse PIP, por exemplo, são nove meses, a fase que a gente está participando, e assim por diante, deixa eu abrir um deles aqui para vocês verem, isso aqui é até legal quando vocês forem querer, forem escrever um projeto, seja ele para a bolsa, por exemplo, da FAPESP, ou um projeto para arrecadar recurso, o nosso agente da FAPESP tem muita, você tem aqui, o fomento auxílio, já tem vários tipos, tem vários tipos de bolsa, em cada um desses itens, eles trazem aqui o propósito, o que serve, né, quem pode participar, quem não pode, esse aqui, por exemplo, é interessante, aqueles, eles deixam claro que é para um pesquisador que tem experiência demonstrada na liderança de projeto e também se ele tiver no início de atividade institucional, ou seja, se você tiver já um tempo na instituição e você não demonstrou nesse tempo que você tem experiência ou que você conseguiu liderar projetos, provavelmente você não vai conseguir outro projeto da FAPESP, tá, são alguns exemplos, e aqui eles têm, tudo o que precisa ter no projeto, né, então, por exemplo, se a gente pegar aqui, apresentação da proposta, se a gente entrar no projeto de pesquisa, aqui ele vai falar quais itens tem que ter, tá, folha de rosto, enunciado do problema, resultados esperados, então, é usar esses tópicos, né, você tem lá, um, enunciado do problema, dois, resultados esperados, três, desafio científico, vou colocar isso como título e explicar, e aqui eles falam o que que eles querem ler, né, dentro desse capítulo, é sempre importante ler com calma isso, isso aqui não é um edital, porque é fluxo contínuo, mas aqui ele traz até a fonte, o tamanho da fonte, a margem, isso tem que ser exatamente como o edital pede, tá, deixa eu botar a apresentação, um outro exemplo aqui é o, também da FAPES, é um PIP, né, que ele já tem uma estrutura bem diferente, o propósito é diferente, então ele aqui quer apoiar a pesquisa e ciência para desenvolvimento empresarial, para pequenas empresas, mesmo que são empresas grandes, então, tá, tá vendo, não tem nada de universidade aqui, isso aqui é uma outra coisa, tá, por exemplo, se vocês saírem e forem abrir uma empresa, isso aqui seria para vocês, né, uma boa opção, então você tem lá diferentes fases, você tem que ver lá, o máximo 200 mil reais, serve para mim? Serve, ou não serve, tem que ir para uma outra fase, que é um milhão, por exemplo, então tudo isso tem diferentes regras, né, diferentes prazos, aqui, por exemplo, nove meses, fase dois deve ter, ó, 24 meses, então tudo isso tem que ser visto com calma. Esse aqui é o outro, que é o de mobilidade, que eu comentei, então aqui, ele, por exemplo, ele fala a quantidade de alci, qual que é o valor, então de cara, você vê se vale a pena ou não, não adianta você pedir e tal, e depois falar, tem como me dar mais 5 mil reais por ano, não, o combinado era esse, né, ó lá, você pode ir de 15 a um mês, o prazo, aqui, esse aqui é legal, aqui ele tem também, ó, o que que é, o que que eles avaliam na proposta quando ela for selecionada? É como se, na FAPESP eles dão, eles dão, inclusive, eles mostram qual que é a tabelinha que o revisor tem que preencher, tá, então aqui basicamente é isso, eles vão ver, é, a pertinência, né, considerando o estabelecimento de parceria, então você não vai falar que vai pra lá só pra produzir um trabalho, um artigo, não, você tá indo pra tentar um projeto maior, né, você quer fazer uma parceria com aquela instituição, né, ou seja, você quer criar um programa, quer criar uma, um programa, talvez um programa de pós-incoparceria, ou um projeto maior com essa instituição, e assim por diante, então isso você tem que considerar na escrita, esse aqui, por exemplo, ele não dá o passo a passo, né, ó, capítulo 1 tem que ser tal coisa, 2, não, ele só dá essa dica, então a partir daqui você tem que estruturar, tá, então por isso que é muito importante ler com calma, né, os editais. Então, pra finalizar, vamos fazer o seguinte, eu queria que vocês entrassem de novo no slide.com responda novamente a pergunta, vamos ver se a gente teve alguma mudança aí na na concepção. Bom, pessoal, com base no que vocês estão falando agora, deu pra ver que mudaram um pouquinho a ideia, né, então você tem lá a questão do edital, apareceu agora bastante, né, então isso é, vocês perceberam que é fundamental, então se você tem uma proposta, tem que encaixar em um editar errado, não, literalmente não vai pra frente, tá, então, a questão do edital, a equipe, é algo muito importante, se colocaram aqui, a inovação, isso aqui é o que a gente falou no começo, né, tem um total, é pertinente você ter inovação, faz parte da questão, o impacto, a palavra impacto sumiu, ela deveria aparecer de novo, tá, que ela é uma das principais também, que é você, o benefício pra sociedade, seja em diferentes, diferentes vertentes, vou aproveitar aqui pra mostrar, mas legal, deu pra ver que serviu um pouquinho esse conteúdo, vou mostrar rapidinho antes da gente finalizar, enquanto a gente conversava, acabei de receber um e-mail aqui, ó, da forretoria de pesquisa, então é esse tipo de mensagem que a gente recebe, tá vendo, ó, tem uma empresa estrangeira, não sei o que, tem aqui uma parceira, que isso aqui é Denonicamp, explica um pouquinho do que é, você pode ter mais informação, né, pro próprio aqui, aqui, por exemplo, isso aqui, ó, isso aqui é legal, tá vendo, prazo de dois dias, até dois de abril, mas aqui, eles têm meia página, é, pra quem tiver interesse, isso aqui é muito comum fora também, deixa eu cancelar minha apresentação, isso é muito comum nos, financiamentos exteriores, antes de você escrever o projeto, você faz uma carta de interesse, então você fala assim, ó, como se fosse aqui, eu falo, péssimo, eu tenho esse projeto aqui, ó, a minha ideia é fazer isso, isso e isso, e os meus, minha equipe vai ser, com pessoas desse tipo, desse, daquele, e o meu impacto vai ser isso, você tem interesse em ouvir mais sobre isso? Aí eles falam sim ou não, então isso, você ganha tempo, né, isso é muito comum lá fora, projetos grandes, né, então não é que nem aqui que você, um projeto temático, você fala, é muito complexo fazer aquilo, juntar equipe, todo mundo topar, aí você manda, você pensa, ah, a gente não queria investir nisso agora, então, todo mundo perde tempo, na verdade, quem escreveu perde tempo, a equipe, então isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito comum também acontecer, você mandar essa carta de interesse, e aí eles falam, beleza, manda aí que a gente vai ver, ou se não, se não for o, da, da linha de financiamento que eles estão interessados, aí eles já falam, na lata, falam, não, isso não, é o que a gente pensa. Então, beleza, pessoal, boa tarde, bom dia para vocês aí. Boa tarde, até mais, um abraço, bom trabalho, tchau, até mais. Valeu, obrigado, professor. Valeu por nada. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,